Carol, cadê o papai? Aqui. Você tá brincando do que com ele? Onde, onde? Esconde, esconde. E cadê ele? Vamos procurar o papai? Aqui. Vamos procurar então. Onde será que o papai se escondeu, Carol? Onde eu. Vamos, vamos lá. No quarto do irmão? Será, Carol? Vamos procurar no quarto do irmão. Irmão. Ixi. Fez barulho no seu quarto, Carolina. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Corre lá. Corre pra gente ver, corre. Fala pra ele, achei você. Fala pro papai, Carol. Agora eu vou lá tampar. Fala assim, agora eu achei. Vai se esconder, tá? Vai se esconder. Onde vai se esconder, Carol? Vem, Carol, vamos se esconder. Vem, Carol, vamos se esconder. Aqui, aqui, aqui.